Olá, família Tricolor! Tudo bem com vocês, gente? Me chamo Robson Custódio, bem-vindo ao canal TV BAP! Antes de tudo, solicitamos que se inscrevam no canal, ativem o nosso sininho e dê um clique lá no gostei, no nosso conteúdo, que isso irá nos ajudar muito, bastante mesmo, entendeu, galera? Hoje vamos apresentar o quadro Bahia que Vejo com o nosso querido Antônio Jorge Moreira Garrido. Ok, galera? Após o vídeo, um comentáriozinho na descrição do vídeo do nosso garridão. Isso irá nos ajudar a expandir, irá nos ajudar bastante no fortalecimento da coluna. O Bahia que Vejo! Ok, galera? Toca na tela! Boa tarde! Hoje, segunda-feira, de novo! Isso mesmo! Primeira segunda-feira dessa semana, hoje é dia 6, 6 de março. E começamos agora a nossa live, infelizmente, amargando praticamente mais uma desclassificação. O Bahia só está bem no campeonato baianinho, está bem por dela, né? Só tem cego. É como jogar contra cego. Se você bater cego, você não leva vantagem. Porque se você bater no cego, você bateu no cego. Não precisa da coisa que faça. Se você apanhar do cego, é pior ainda. Apanhou do cego? Então, é o caso do Bahia. O Bahia está no campeonato baianinho, que não aparece em lugar nenhum na TV. Ninguém fala, sequer falar no campeonato baiano. Não tem lugar nenhum, não tem notícia, não tem nada. Só aqui, na TV é. Porque a Globo não permite também, porque ela era maluca. Vai perder a audiência. É um campeonato bizonho, ridículo. E o Bahia é líder, claro, líder do ridículo, líder do bizonho. Agora, bosta pra valer ponto. Bosta. Pra tomar 6x0 do esporte. Tomar 3x0 porque o Fortaleza parou de bater. Se continua, vai a 6 ou mais. O esporte também, eu desliguei a TV porque eu achei que ia pra 10. Então, amigos, nós estamos numa situação difícil, difícil. Esse treinador é péssimo, é péssimo. Ontem, de novo, o primeiro gol do inimigo, da galinha, do vice, como queira chamar, foi bizonho. Não tinha ninguém pra combater. Porque tava o time todo que o treinador manda ir pro ataque. Todo mundo pro ataque. Se faltou minha mãe, né, que já morreu. Se não, ela tava lá no ataque também. Absurdo, absurdo. O treinador, péssimo. Ele não enxerga. É cego também. Porra. Todo dia tomou o gol da mesma forma. Não tem zagueiro. Ontem tinha meio de campo pra suportar o meio de campo que tava no ataque. Onde tava Rezende? Rezende tava lá no ataque. Onde tava todo mundo? Os novos. Todos atacando. E tomou gol nas costas. Não tinha ninguém na zagueiro. Ninguém. Pra pegar o jogador do inimigo. A galinha correndo com a bola e fazendo o primeiro gol. Aí você tem que correr atrás do prejuízo. Você tem que tentar empatar pra depois reverter. Empatou graças a termos, novamente eu falo, de Jacaré. Jacaré, não sei porquê que alguns torcedores, até no nosso grupo do BAP, falam erradamente de Jacaré. Futebol é técnica. Mas também quando não tem técnica, tem que ter esforço. Esforço físico. Combate. Ele luta o tempo todo. Tá em todas as posições. Tá na direita, tá na esquerda. Faz o gol de centroavante. De cabeça, aquele gol que ele fez no meio da semana. Um cruzamento, ele entrou no meio e de cabeça fez o gol que a gente precisava pra começar a deslanchar aqueles quatro. Que enganou muito. Por quê? Porque é futebol baiano. Foi contra o time da Bahia. E contra o time da Bahia é mais fácil. A não ser o inimigo. Porque o inimigo já é rival. Então, cresce as forças. Porque aí ele vai fazer tudo. Vão morrer correndo. E nós empatamos, graças a Jacaré. E acabou. O segundo tempo todo, não fez nada. Não teve uma jogada ensaiada. Não tem uma jogada ensaiada. Não tem um cruzamento ensaiado de escanteio. Quantos gols nós já tomamos em outras épocas. Não talvez agora, recente. Mas a pessoa cruza no primeiro pau. E o do primeiro pau cabeceia pra trás. Pra quem tá no segundo pau entrando sozinho. Tá todo mundo no primeiro pau. Qualquer novo treinador sabe disso. O nosso não sabe. Lá em Portugal não é assim. Na Bolívia, sei lá. Colômbia, onde ele jogava também não era assim. Ele não sabe nada. Não sabe nada. Infelizmente, não sabe nada. Hoje o Bahia é o primeiro em gols sofridos. É o primeiro, pior saldo de gols que tem. Ele é o primeiro em mais derrotas. Já perdeu cinco vezes. Ele é o quarto. Excelente, né? Quarto lugar. Mas é o quarto em pior aproveitamento. De 60% apenas. E é o quinto e menor número de gols marcados. Sai a média de 1,3 por jogo. Acha vergonha, rapaz. Bahia. Esse Bahia que eu vi. Esse Bahia que eu trabalhei 45 anos. Não era assim. Nem com o Paulo Maracajá. Nem com o mesmo, com o Osório. Quando eu vi, comecei no Bahia. Não era assim. Era um time de brilho. Um time de raça. Um time que ganhou pro Santos dentro de Vila Belmiro. E depois, na decisiva do Maracanã, também deu mais três. Esse era o time. Aquele que Bobô, o Charles, jogava. Não eram craques fabulosos. Nesse tempo atual, seria um jacaré. Mas o time foi campeão brasileiro. Hoje, o Bahia tem Rezende, Acevedo, Cauli. É bom jogador. Chegou. Biel. Matou a Bahia. Gabriel Xavier na zaga. Não tem ninguém melhor. Vieram esses caras de 40 milhões de dólares, euros e o cacete. Mas não chega no chulé de Gabriel Xavier. Danielzinho no banco todo o tempo. Porque dizem que bebeu. Isso aí. Todo mundo bebe. Todos os jogadores bebem. Mas no campo não bebe. E tem concentração pra isso. Antes, pra não beber. Ah, pra beber na folga, pelo amor de Deus, no carnaval. Aí a torcida pega no pé. Jacaré. O goleiro não é ruim. Teve uma falha durante todo esse tempo. Muitas defesas boas. Não há evolução na equipe. Todo mundo fala isso. Todos os comentaristas falam isso. De jogo pra jogo, de mês pra mês, de ano pra ano, não há evolução. O time é a mesma coisa. Os mesmos erros. A mesma postura em campo. Porque o nosso treinador disse abertamente. Quem manda no Bahia é quem comprou. Então a torcida não vale nada. Ninguém vale mais nada. Porque quem comprou quer perder. É isso que ele tá dizendo. Porque nós estamos perdendo. Nós estamos em último lugar em tudo. Não classificamos em mais nada. Não duvide. O Bahia tá ganhando a Copa do Brasil. Tá ganhando alguns milhões com isso. Mas é porque tá enfrentando times medíocres. O primeiro time milhãozinho que o Bahia pegar vai perder. Vai perder porque tá perdendo pra todos. O que é que a gente espera do Bahia? Nada. Nada. Qual é a fé que você tem num Bahia novo? Nada. Nenhuma. Pelo amor de Deus. Alguém tem que tomar uma providência. Alguém tem que se dirigir ao Grupo City. Se é que lá estão olhando televisão. Vai dizer que esse cara não entende nada. A postura dele em campo é péssima. Do treinador que eu falo. O time não é ruim. Tem Gabriel Xavier. Tem Danielzinho. Jacaré. Vários bons. Tem muitos bons. Até Miguel que é da base. Também é bom. Tem muita base também. Mas tem Bahia que vem da base. Também é bom. Mas... O treinador é péssimo. Então você não acerta a dirigir se quem lhe ensinar a dirigir for um professor ruim. Eu disse isso hoje a um médico que disse que o time era ruim e o treinador era ruim. Um cirurgião famoso na Bahia. Já idoso. Respondi pra ele. Se ele tivesse os professores... Ele tá me vendo. E sabe quem é? Eu não vou dizer o nome. Mas se ele tivesse tido professores ruins na faculdade de medicina na época que ele estudou, ele hoje seria um péssimo cirurgião. E ele não é. Ele é muito bom cirurgião. Por quê? Teve bons ensinamentos. Teve que ensinar certo pra ele. Então nós vivemos através do líder. Eu liderei a divisão de base. Eu não tinha ninguém na divisão de base. Fui OTA e ENE a campeão da base. Porque eu oritei os jogadores como devia. O treinador, uma vez, o meu treinador que já faleceu na base, ele já faleceu em 2007. Disputamos uma final em São Paulo no campo do Canidéia na portuguesa. Nós éramos três equipes no grupo e o único desclassificado da época era o Bahia. Aí, o que é que eu falei? Eu fui visitado pelos diretores da portuguesa que tentaram me subornar, não com dinheiro, mas com a filosofia de que nós éramos da Bahia e se nós perdêssemos de 3 a 0, classificava a portuguesa que jogava conosco lá no Canidé e desclassificava o Vitória, o inimigo, não vou falar o nome, Triunfo, sei lá, fui eu que instituí o Triunfo. Eu botei eles pra fora do vestiário e disse que o Bahia ia ganhar, mas o meu treinador deve ter sido subornado, deve ter sido conversado, porque ele entrou com o time em reserva, entendeu? Entrou com o time em reserva. Aí, quando eu vi, no primeiro tempo, nós tomamos 3 a 0 que eles queriam, só que eu falei no intervalo com o treinador, você vai sair agora, eu vou comandar o time no segundo tempo, porque nós não vamos levar essa surra aqui dentro, não. E aí terminou, perdemos, 3 a 2. Quem classificou? O Vitória, o inimigo, a galinha, o buqueiro, o vice, mas eu não me suborno pra prejudicar outros qualquer. Eu não quero ser campeão do mundo se depender do inimigo ganhar uma partida. Eu não quero ser campeão do mundo. O Bahia perde o título, mas eu não quero que o triunfo, o inimigo, o vice ganhe. Eu prefiro perder do que ser campeão do mundo. Mas eu não vou frouxar uma partida em hipótese alguma, não é? Bom, não dá mais, meu tempo tá esgotado. Uma boa tarde pra todos e até segunda-feira, se Deus quiser, com melhores resultados. Deus queira que a gente passe pela segunda fase pra ganhar um dinheirinho, porque o terceiro já deve ser mais duro. Um abraço pra todos. Bom, fim de semana futuro, próximo, e uma boa semana pro nosso clube. Tchau.